Nas crises de múltiplas convulsões, em casos de autismo e mesmo em outras doenças, onde os medicamentos tradicionais não deram resultados, o óleo de cannabis trouxe uma significativa melhora dos sintomas. Verdade que o acesso à substância tem ficado mais fácil depois de alguns avanços na legislação. Mas o CBD, remédio derivado da cannabis sativa, ainda custa caro para as famílias pobres. Algumas propostas buscam permitir o cultivo e distribuição do medicamento gratuitamente nas farmácias do SUS. Na Comissão de Direitos Humanos, o autor do mais recente projeto de lei sobre o tema, senador Paulo Paim, abre o debate. Pela importância desse debate, desse tema, da regulamentação da cannabis para fins medicinais. Por favor, ninguém tente aqui confundir a população com fins recreativos. É outro debate. Eu sou só mais uma mãe criminalizada por cuidar da própria família, por cuidar da própria filha. Temos um remédio produzido em casa que, infelizmente, a própria Anvisa ainda não reconhece esses teores de canabinoides por conta de morosidade no enfrentamento ao assunto. Mas, hoje, eu vim aqui à frente da Coordenação de Federação de Associações de Cannabis Terapêutica para pedir um novo olhar, em especial, para o terceiro setor de vanguarda e bravura já instalados aqui no Brasil. Pessoas com os filhos tendo convulsão no colo, dentro de pronto-socorro, vendo os filhos morrerem e a gente ainda recebe a resposta do governo de que não é o momento. E é o momento. É o momento. Nós vamos continuar seguindo o padrão da ciência. E nós continuaremos lutando para romper as barreiras. As mães merecem o tratamento hoje, não é amanhã. A gente está com essa lei desde 2006. A gente pode fazer pesquisa científica. As famílias poderiam estar sendo orientadas dentro da farmácia viva tipo 1 e plantando no seu quintal, como a Ângela, mas as pessoas estão sendo criminalizadas. Então, se hoje existe um avanço na área da medicina, que começa a querer estudar, e até mudou, né? Eu sou formada desde 87, então já mudou o CID-10, o CID-12. Agora fala-se em sistema endocannabinoide e nenhuma faculdade de medicina antes de 2016 ensinava o que era o sistema endocannabinoide. E todos nós temos uma maconha dentro do nosso cérebro, que é a anandamida, que é quase irmã do THC. Por isso que ela é efetiva. E não é a Eliane que está falando isso. Quem está falando isso é o doutor Mechula e todos os outros pesquisadores, que aqui nem vou citar o nome, porque todos quem são da área sabem, sim, que existem muitas pesquisas científicas. O que eu acho que nós temos que pensar aqui é no custo-benefício, né? Que tem uma situação dessa, né? Nós já temos dificuldade de controlar o consumo, né? E o número de pessoas que adoecem por causa da maconha. Se nós liberarmos o plantio, é incontrolável. É incontrolável. Em qualquer lugar do mundo vai ser incontrolável. Desde 2020 eu entrei com o projeto de lei, ouvi mães, ouvi associações, para que o SUS dê de graça o CBD, o medicamento para as pessoas. Isso aí foi algo que, se a gente quisesse resolver, se os interesses não fossem outros, que a gente vai revelar em cada audiência dessa, a gente já teria resolvido. Olhos atentos na exposição dos convidados e nas opiniões dos parlamentares, foi difícil manter o controle das manifestações da plateia amplamente favorável aos projetos que tramitam no sentido de facilitar o acesso à substância derivada da canábis. Uma pesquisa em 2019, para verificar qual é a percepção da população sobre o tema, detectamos que 87% dos entrevistados sabe que substâncias retiradas da canábis podem ser utilizadas em medicamentos para tratar doenças, e que 79% são favoráveis à sua distribuição pelo SUS, 79%, e concorda com a produção nacional de medicamentos à base de canábis. E vamos ouvir a vontade da população, trabalhar para avançar os projetos e colocar nosso país na rota do desenvolvimento, e não no caminho da desinformação. Já foi provada a eficiência dela, mas não podemos perder o controle. Então tem que ver realmente como é que nós vamos fazer isso. O importante é que o SUS, por exemplo, tem que fornecer as pessoas que dependem disso para fazer o tratamento, que hoje é caríssimo. Já tem a visão favorável da Anvisa, o corpo médico, a maioria tem essa posição, mas tem sempre aqueles que são contra, mas faz parte da democracia, né? Se todos fossem favoráveis estar no mesmo lado, eu acho que a balança até desequilibrava, né? Assim vai ficar numa linha de atender a todos, principalmente os mais vulneráveis, remédio da canábis, uso gratuito pelo SUS. Esse é o objetivo.